A UFG abre o processo seletivo para curso preparatório para o Enem em Goiânia. O Alex Satanásio tem as informações. Boa tarde, Alex. Ok, Eliara, muito boa tarde para você. Uma boa tarde especial para quem está em casa, como sempre, acompanhando o TJ Goiás. Aqui ao meu lado a Valéria Cristina. Ela que é a coordenadora do projeto Cursinho Federal de Goiás e vai trazer para nós todas essas informações para quem quer, então, agarrar uma vaga dessa e se preparar melhor para o Enem deste ano. Valéria, obrigado pela participação no TJ Goiás. Conta aqui para nós. A princípio, são quantas vagas que são oferecidas, são ofertadas. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. O Cursinho Federal de Goiás, ele está disponível 240 vagas para o presencial e 400 vagas para o cursinho online. Nós estamos com dois processos seletivos abertos. Tem que estar atento a isso. As inscrições para o cursinho online começam no dia 4 de fevereiro e terminam no dia 28. Já as inscrições para o Cursinho Federal de Goiás presencial começam no dia 14 e se encerram no dia 28 de fevereiro. Ambos os processos seletivos terão a primeira chamada divulgada no site da UFG no dia 4 de março. Quem quiser estar acompanhando, olhar o edital, é só acessar ufg.br. Lá vocês encontrarão o edital na íntegra junto com o cronograma. Existe alguma taxa? Como é que funciona isso, Valéria? Ambos os cursinhos, eles têm uma taxa de matrícula que é no valor de 250 reais. O cursinho, ele não tem mensalidade. Somente essa taxa de matrícula e a inscrição, ela é gratuita. As aulas começam quando, Valéria? As aulas começam no dia 21 de março. Vale ressaltar também que o candidato não precisa estar comparecendo no local para fazer as inscrições aqui na UFG, porque as inscrições, elas acontecerão de forma online em ambos os processos seletivos, tanto no presencial como no online. E além do site UFG, também tem aí um perfil no Instagram do projeto? Isso, é arroba cursinho federal. Caso o candidato tenha alguma dúvida, nós também podemos disponibilizar o nosso WhatsApp, que é o 994-27-6161. Valéria, obrigado mais uma vez por participar com o TJ Goiás. Eu que agradeço. Obrigada e boa tarde a todos. Então é isso, Eliara. Para quem realmente está interessado em fazer esse cursinho preparatório para o Enem, é só seguir as orientações que a Valéria acabou de passar. E boa sorte a todos.